Dando sequência ao patrulhamento das estradas vicinais de Pontes Lacerda, a Secretaria de Obras realizou a manutenção da estrada de acesso à Fazenda Triângulo, beneficiando os moradores da região. Nós, essa semana, já estamos fazendo a Triângulo, né? Já fazemos ali aquela região do Corco da Onça, e com certeza, essa semana, a gente vai estar terminando essa região da Triângulo, próximo ao Corco da Onça, e já, imediatamente também, o projeto é dar continuidade a todas as vicinais do nosso município. Sabemos que ali já ficou um bom tempo sem esse patrulhamento, sem esse cascalhamento, e agora trazendo benefícios para a comunidade ali da região. Com certeza, nós estamos fazendo um trabalho aí com recuperação, né? Colocando material naqueles lugares que estão faltando, até para dar mais uma sustentabilidade na estrada, né? Porque a gente sabe que realmente aí o movimento na região da Triângulo é um movimento maior e mais intensivo, então a gente está procurando fazer aí da melhor forma possível, porque é importante frisar que os proprietários da região estão nos dando o apoio aí do material para que a gente possa realmente estar beneficiando, né? Todos os moradores da região, e com certeza as estradas vão ficar melhor com o apoio aí da comunidade. Esse apoio acaba facilitando os trabalhos da Secretaria? Com certeza, eu acho que esse empenho aí dos proprietários das áreas, que é onde tem o cascalho, para a gente estar colocando na estrada, vai adiantar muito o trabalho, porque fica com facilidade da distância, né? De puxar esse material. Então, desde já, eu quero agradecer aí o apoio de todos os proprietários das áreas onde tem o material e que está nos cedendo para fazer esse trabalho para a Prefeitura. Há um prazo para o encerramento desse trabalho naquela região? Olha, eu acredito que essa semana a gente já saiu dali, né? Já terminou e a gente vai dar continuidade. Aí a ideia é continuar e ir na toda a região. O prefeito Donizete ressalta que este trabalho é uma atenção que o município tem que ter para dar uma condição melhor de ir e vir. E claro, esse é um dos retornos que se tem quando se paga os impostos. É uma atenção que o município tem que ter e estamos dando uma condição melhor para o nosso pessoal que mora aqui na zona rural, para que ele possa ir e vir com mais conforto, né? Trabalhamos ali no Corre da Onça, está agora trabalhando na estrada da Triângulo, onde estamos colocando o cascalho e passando a patrol. Ou seja, dando uma condição melhor de ir e vir para os nossos munícipes. Outro ponto que é bastante questionado também é a estrada do Matão. A possibilidade de quando começar um trabalho para melhorar ainda mais aquela região? O estado do Matão, sabemos que é uma estrada que tem um trânsito pesado, está certo? Esse ano já, nós já passamos a patrol duas vezes com o recurso do município. Sabemos que é uma 473 OMT e ela é de responsabilidade do nosso estado. Mas o município, sabendo daquilo que transita ali são os nossos munícipes, nós investimos aqui com o nosso maquinário, nosso pessoal, e já passamos a patrol por duas vezes. Mas existe agora uma vontade do governo estadual em investir dinheiro ali na questão da melhoria do estado. Eu tenho a notícia de que até o dia 10, aproximadamente, estará uma equipe do governo do estado fazendo a melhoria. Onde eles vão ali levantar a estrada se for necessário, passar a patrol, reabrir a estrada, está certo? Ou seja, resolver a questão da cidade do Matão. Então agora quem vai trabalhar agora vai sair de forma efetiva o governo do estado, que vai investir na estrada do Matão. Obrigado. 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 Obrigado.